Pessoal, eu tava aqui assistindo um filme com as crianças E de repente não foi, filha? Como foi, filha? A gente tava assistindo um filme, de repente, tem um barulho muito esquisito Foi assim, ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui Foi, Cacaio? Foi, foi E assim, a gente tá correndo de medo, a gente não sabe o que é E agora, gente? Será que like? Não, eu vi like ali, ó, peraí Like tá aqui, ó, e ele tá perto da porta, ó Bora lá fora, gente, pra ver o que é Um barulho, gente Um barulho lá fora Começou o Lius a piscar também, gente Meu Deus, eu tô morrendo de medo Eu acho que eu vou lá fora, viu? É, tu tá indo, não Precisa um pouco pra ver o que aparece ali Só apareceu um... Ai, é o Zabe! Ai, é o Zabe! É o Zabe! É o Zabe! Meu Deus! Meu Deus, ele apagou a luz toda da casa E agora, gente? A gente não tem nem como ver se ele tá entrando Ai, ele apagou de novo! Abaixa aqui, gente Abaixa aqui Abaixa, abaixa, abaixa Eu acho que tá... Eu acho que tá faltando a luz, né? Ô, gente, eu acho que chegou a hora Da gente investigar esse mistério Esse mistério... Esse mistério aí tá muito doido Eu também Gente, ele pode pegar uma coisa É melhor ir lá pra espantar ele Segura like, segura like, gente Olha, gente Tá fazendo Tá fazendo Ele tá aqui Pera, ele tá vindo Ai, meu Deus Ai, meu Deus, gente! Ai, meu Deus! Ele apagou de novo! Volta pra cá Abaixa Ai, meu Deus Ai, meu Deus Agora, bora Tentar ir? Vamos Vamos tentar ir Eu espero que ele não apareça dessa vez Eu também Eu também Porque, pessoal Esse zap Pessoal Porque Esse monstro Tá aparecendo aqui toda hora A gente precisa investigar Verdade Eu vou lá, gente Eu vou Porque aí a gente tem que espantar ele daqui Porque assim Você não Como é que está Quem liga? Pega aí Gente, a gente tem que descobrir quem é esse monstro Pra gente conseguir saber quem é ele Pra gente ter as estratégias Sim, ele precisa, tipo Ver os detalhes dele Com uma ideia Pra ele saber a fraqueza e tudo Vem, vamos Vai Ai, meu Deus Ele vai entrar, Mari Ele vai entrar Ele vai entrar Lá aqui, lá aqui, lá aqui Cuidado Ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Não, gente Agora Corre, gente Pro banheiro Rápido Fecha a porta Fecha a porta Meu Deus, eles viram a última vez Galera, galera Vem cá Meu Deus Quem é isso? Ai Eu vi de perto Cucu ligou a luz É o Zap É o Zap, gente O Zap, gente Ai, socorro É o Zap aqui em casa Eu não acredito nisso E a gente nunca descobriu Qual é a casa do Zap Será que ele já foi, gente? A gente tem que proteger a nossa casa Ele abriu a porta Fechou? Pode estancar ele Pera, cuidado É, tá travado Deixa eu sair de estrangar Eu que tranquei a Eu tranquei a do Ai Vem parar Aquela luz Do nosso banheiro Vem, amor Aí foi Vem, gente Ele conseguiu Ele saiu Saiu Ele deixou a luz ligada Agora, bora Bora tentar A porta Ou a gente pode Lá investigar, gente Vem, Lica Vem, meu amor Cuidado, cuidado Mãe Ele tá com medo Sai daí, Mãe Eu vou atrás dele Eu vou atrás dele Vem, gente Não, me devolve Zap, não A nossa plaquinha, não Não Ai, tu jogou a nave Não faz O que foi? Não faz Sim Ai, ai Bora, bora Bora, bora Rápido Ai, não Eu tenho que conseguir pegar Prima aqui Prima, cadê a gente? Prima, cadê a gente? Cadê a gente? Cadê a gente? Muito rápido Pessoal, a gente tentou Mas o Zap foi muito mais rápido O Zap foi muito mais rápido E fugiu com a nossa plaquinha de 5 mil inscritos É verdade É verdade E agora? O que te faz? Eu não sei mais o que fazer Vamos subir pra ver se ele volta Volta A nossa plaga pra devolver Vamos lá E ficar lá Ver se ele volta, né? É, vamos lá Gente, eu não acredito O Zap foi muito a plaquinha Bora voltar Bora voltar lá pra casa Pra ver Se ele aparece de volta E devolve Ai, meu Deus Gente, tá aqui chegando Ai, eu tô com medo Será que foi o Zap? Deixa eu ver Tem ninguém Então, bora Bora, bora Gente, meu Deus Um like Um like Você sabia que o Zap pegou nossa placa? Um like 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 Vamos lá Vamos ficar aqui, né? Cacá Esperando, né? Lili Olha Olha Que coisa Que coisa Ó Para a placa Recuperar Embaixo da escorregadeira A pista estará Meu Deus E agora? Vamos Eu sei Onde Lua Vamos lá Vamos lá Vamos lá